Agora vamos falar de clima. Como será que fica o tempo nesta sexta-feira, 26 de outubro, em Aracaju, na capital, faz sol hoje. Durante todo o dia, segundo o site de meteorologia Clima Tempo, a temperatura mínima esperada para hoje é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Agora tem também a previsão para feira nova. Hoje também o dia será todo de sol, não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista em feira nova é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Agora tem previsão também de chuva no sertão. Bom dia para todos os sertanejos. A gente sempre fica aqui na torcida para que tenha chuva por aí, mas hoje infelizmente não tem previsão de chuva. Em Freipaulo, por exemplo, a temperatura mínima prevista em Freipaulo é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Desde já agradecemos a audiência de vocês aí em Freipaulo, em Feira Nova, na capital, em todas as cidades do interior. Essa é a nossa previsão do tempo para essa sexta-feira. Só vai dar sol, por isso caprichem no protetor solar.